Música Galerinha, não sei se vai dar para vocês ver direitinho Tem a metade de um arco-íris ali E o pezinho dele está lá no meio das árvores, quase dentro da água Quando eu era menorzinha, que eu era pequena Que eu sou pequena ainda, né? A gente sempre ouvia falar que no final de cada arco-íris tinha uma botija de ouro E que tinha um duende que ficava vigiando ele, que era o guardião dele Será que é verdade esse mito, hein? Nós íamos lá, galerinha, para nós ver que nós estávamos vendo o final do arco-íris lá no chão, clarinho Só que o problema é que nós está de motorzinho elétrico Não vai lá Nós íamos lá do outro lado, para nós ver o final desse arco-íris lá Para nós ver se acha essa botija de ouro Que nós íamos parar até de pescar, né? Aí nós íamos ver se era mito ou verdade, né? Ou mentira É, mito ou verdade Esse mito era bom de descobrir, hein, galerinha? Uma botija cheia de ouro, hein? Já pensou? Só que nós vai ter que ficar só na vontade Porque o motorzinho não vai lá, não Mas que nós está vendo o final dele, nós que está É, mas está dando para ver direitinho Lá parece que está até dentro d'água E lá nas árvores, nós que está batendo o final dele, lá está clarinho Tá, comenta aí se vocês já ouviram falar Essa história da botija de ouro no final do arco-íris É, porque nós está vendo o arco-íris e vendo o final dele, lá embaixo Ó, clarinho lá Eu acho que está lumiana em cima Eu acho que é o clarão do ouro, hein? Vontade, pega esse motorzinho e corre lá Tchau, obrigada Tchau, obrigada